Oi gente, fico tão feliz de estar aqui falando com vocês, com o meu jeito de ser, com o seu jeito de ser, com o nosso jeito de ser. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta. Bom, eu comecei com dois anos de idade, como você sabe, mas muita gente não sabe. Eu era bailarina, desde os quatro anos de idade, tinha um corpo esguinho. Vocês conhecem essa moça linda que eu vou mostrar pra vocês? E agora os convocados para a seleção na Copa da Rússia? Pois é, sua pergunta é bem interessante, Monique. Arelene Saad, minha amiga, há mais de 40 anos, conheço desde pequenininha e o seu marido maravilhoso. Eu conheci o pequenininho, né? Agora, Glorinha Pires. Oi, Monique, é com muito prazer que eu tô aqui no seu canal, o jeito de ser. E agora eu quero dar essas dicas pra vocês. A gente sabe que a gente tem que tratar quatro coisas quando vai tratar o conhecimento. O jejum intermitente, ele é uma estratégia, ele é uma excelente ferramenta para agregar na dieta. Minha linda, obrigada, obrigada, obrigada. Beijo, querida Monique. Super curti. Eu sei. Eu tenho certeza que esse canal vai ser o maior sucesso. Isso aí, gente. Curtam, se inscrevam no canal e apertem ali a campainhazinha pra acompanhar tudo que a gente tá colocando no ar. Beijo, obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.